A Polícia Civil de Campo Mourão continua investigando o caso de aborto de uma estudante de medicina veterinária de 20 anos. Registrado esse caso na semana passada. Vamos conversar então com o Dr. Nilson Rodrigues da Silva, delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial, pois essa estudante, ela foi ouvida. Dr. Nilson, o senhor mesmo indagou ela, né? E o que ela disse? É, foi eu que a interroguei. Ela está muito abatida, né? Em razão do fato, mas ela alegou que desconhecia a gravidez. Uma criança com 3,2 kg, é impossível a mulher desconhecer a gravidez. Começa por aí, não é isso? Nós aprendemos também em seu apartamento um medicamento. O medicamento realmente foi utilizado por ela. Ela fala que não foi, mas foi utilizado, porque aquele medicamento também tem o cunho abortivo. Aonde que ela adquiriu esse medicamento? Foi adquirido no curso de veterinária que ela faz, é aluna de veterinária, né? Ela disse que trouxe para seu apartamento, disse que é comum isso acontecer, né? Tanto é que nós vamos indagar o responsável pelo curso de veterinária, que deverá, como parece a delegacia, prestar declarações. Então, é lamentável que ela tenha realmente essa facilidade de negar a gravidez que ela estava tendo com essa criança, né? Que acabou sendo vítima de um crime realmente terrível, né? Criança com 3,2 kg, estou repetindo. A criança que estava chegando aí ao mundo, né? Para realmente fazer com que os familiares dela, ela, pudesse realmente ficar contentes. Que o nascimento de uma criança é uma dádiva de Deus, não é isso? Nós temos que festejar, né? Isso que é interessante. Mas o fato aconteceu, desconhece que estava grávida, né? Ela não vai convencer nem ao delegado, nem ao juiz, nem ao promotor, nem os familiares dela. Não tem como ela convencer, né? Mas é uma alegação, eu tenho que respeitar essa alegação dela, né? Estamos reunindo outras provas realmente interessantes para, como eu disse na reportagem anterior, buscar a verdade real sobre o fato acontecido. A obrigação da polícia, a judiciária, o delegado que sou eu, juntar essas provas realmente, né? Para facilitar o trabalho da promotoria e o trabalho também do julgador. Então, isso é importante. Vamos continuar trabalhando, tem outras diligências que eu tenho que fazer, né? E vou aguardar também a feitura do laudo de decrópise, né? A criança foi examinada, o médico fez algumas coletas. Essas coletas são remetidas a Curitiba e eu tenho que aguardar realmente para poder concluir esse inquérito policial. Doutor Nilson, sobre a pessoa que seria o pai da criança, o que ela disse? Não, a criança, claro, a criança tem um pai, né? Mas ela alega que não só o pai, ela, o namorado, a família desconhecia a gravidez dela, né? De que forma ela conseguia esconder, para não deixar transparente, né? A gravidez, não sei o que ela fazia. Eu fiz várias perguntas, ela realmente nega. Doutor Nilson, acerca dela ter colocado a criança em um saco plástico, o que ela disse ao senhor, doutor? O intuito era, se ela conseguiu, agora, esconder a criança há nove meses, ela não queria também, né, naquele momento, trazer à tona o fato. Então, certamente, ela tinha em mente que tinha que realmente esconder essa criança de qualquer forma. Tchau. Tchau.